Tô aqui em Tonic Ahn... Vou tentar aí tomar um passo Só que eu fiquei, né? Preço aqui Empalso um bis Aqui é praticamente final de mapa, velho Então... Tem muito o que fazer, não Tem comita? Tô quase sem comita Mas... A passo aqui nesse quadradinho, ó Tava bem perto, velho Parece sem supressor mesmo Uai... Tchau Tchau, tchau Sofre Tutano Caraca Só isso? Tem mais, não? Tem... Três Caraca, velho Tem pica no jogo no iPhone Tem quatro, tem um lá, três, um Tem mais Eita Gente, zumbi, velho Eu tenho pouca bala Trouxe uma granata Três granatas só Será que eu acertei o colete? Será que eu acertei o colete? Que merda, hein? Tchau Primeira parte Tem... não tem armadilha Tem nada aqui embaixo, deixa eu fechar Ah, não tem armadilha Tem mais um portão Carregar o pente aqui rapidinho Eu tento tacar as... Eu vou tacar as granatas, eu acho, velho Eu tenho três? Ou eu tento com tiro? Ah, não sei, velho Tacar as granatas, eu vou completar com tiro Porque a granata, ela tá dando na estrutura, né? E se não tiver loot aí, pelo menos eu fico com munição aqui Tem mais um pente pra me carregar, né? Não, abriu Oh, abriu Não Teu, 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 teu Caraca, a arma ficou tanificada na hora M4, sei lá, velho Ela costa pipa, ela mais rapidinho Ela tanifica aqui no T-Easy Na vida real, ela não é assim não, velho Tem um pente aqui... Não, não tem Deixa eu carregar aqui, né? Tem a barraca E barril Será que tem loot? Aí que tá Essa questão Caraca, velho Seu tripado até hoje Só vivo tripado Livonia tá como? Tá se leve, velho Até agora não vi tiro, velho Sejão assim, final de mapa Não é todo mundo que sobe, velho Os caras ficam mais na costa Matando peladinho, né? Ficam mais no respawn Já é o coste de subir, velho Procurar a base Deixa eu já, né? Já abriu Caraca Olha a primeira tenda M16 Uma K7-4 Vamos pegar Eu vou trocar Cipar Eu vou trocar Pelo amor Pega mais um carregador Cara Lootinhozinho Uh, tem killer, rapaz AKM, pô Aí eu Uma AUK Caraca, velho Eu gostei Munição Granada Levar a Saline Essa mira Eu gosto dela Trocar o meu kit Ah, rapaz Tive uma ideia Levar a AUK Munição pra Uma KM Nice Caraca, eu vou tacar pra trás Olha Infelizmente 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 Vou levar uma mira Reserva Pra mim Se eu achar Cara, é só esse aqui? Sério? Leva esse aqui Ah, não tem munição Não tem nada Caraca, velho Só esse aqui Ah, beleza Você tem o pão Vamos embora, pessoal Caraca, lucramos Lucramos Mano, lucramos Até bem, velho Deixa eu ver A teleca tá pra lá Ou tá pra cá Tá, a teleca tá ali Eu vou subir aqui Vou ter que fazer um abrigo, velho Fazer umas rec Fazer uma corta Vai dar um Vai dar um Vai dar abrigo